Oi gente mostrar para vocês meu kitzinho de Natal tá bom da bolsila nova do Rogério esse kit aqui de uma cliente que vai para ir para São Paulo tá então vou mostrar para vocês como eu montei esse kitzinho aqui já que as bonecas de Natal é um pouco mais trabalhoso para estar pintando eu optei para fazer esse kit desta forma são 10 bonequinhas todas de Natal todas da bolsila do Rogério tá então vamos lá vou passar para você estar vendo essa daqui ó é muito lindinha que a gente colocar a saia eu fiz com tom assim e olha essa outra aqui tá nem todas estão com um chapéuzinho com gorrinho tá com um chapéu Natalinho tá bom essas duas são para saia uma para vestido e outra para vestido com gorrinho tá tem um modelo aqui gente que ele é repetido Rogério fez apenas nove modelos então eu acrescentei repetir um modelo aqui porém com um cabelo diferente tá vestido mais outra para vestido com cabelo curtinho e olha essa aqui também é muito linda cheia de caixinhos e de chapéu Natalinho e olha uma com gorro e olha essa que linda de cartola ó ó essa aqui que é repetida porém eu pintei de cabelo preto e pintei de cabelo loiro de uma forma diferente de pintar para dar um destaque em uma diferença de uma para outra tá tem essa aqui linda também ó de caixinhos e de gorrinho com o mesmo presente na mão tá então são esses modelos ó são seis modelos para saia e quatro modelos para vestido tá bom então eu tô fazendo esse kitzinho assim se a pessoa quiser todas para para vestido vai ser só aqueles modelinhos lá aqueles quatro lá eu vou repetir né mudando aí o tom de cabelo das bonequinhas e o tom de pele também tá ou então todas para para sainha mas aí o preço do kitzinho também muda porque o da sainha a gente leva mais tempo para pintar são pinturas mais elaboradas demorar mais então o valor muda um pouco mas eu sempre gosto de dar opções para as minhas clientes né é então mostrando para vocês aqui o meu novo kitzinho tá das bonequinhas aí do Rogério provavelmente é não vou postar tão rápido esse vídeo mas eu já tô gravando vou deixar aí salvo para depois tá postando para vocês tá bom então os tons de pele também pode dar uma mudada pode colocar né várias opções aí e o tema natalino ele é muito como é que eu posso dizer muito difícil de estar pintando porque são apenas tons de vermelho e de vermelho e de verde então ele dificulta um pouco a né para quem está pintando aqui vai fazer o crochê fica até mais econômico que é né apenas poucas cores de linha mas para quem tá pintando dificulta um pouco aí tá e por ser um tema colorido ó aqui mesmo tem glitterzinho tá vendo então requer um pouco pouco mais aí da pintura para ficar bonitinho né espero que vocês tenham gostado já deixa aquele like comente aí se você gosta de pintar coisas com temas temáticas eu particularmente não gosto muito tá mas eu faço quando a cliente me pede tá você aí gosta de pintar coelhinhos para páscoa gosta de pintar pintar coisa para natal me deixa aí nos comentários me dá um feedback para mim ver do que vocês gostam que vocês não gostam serve até para mim trazer conteúdo aqui para o canal é bom e não esquece gente do meu like tá se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho tô sempre postando as minhas encomendinhas aqui agora eu vou fazer um kitzinho de cozinha e depois eu vou mostrar para vocês também eu mostro tudo aqui no canal para vocês tá tô assim um pouco sumida porque eu tô com bastante encomenda e aí dificulta um pouco para tá gravando para vocês mas logo logo a gente vai tá aí gravando muitas e muitas bonequinhas muito passo a passo inclusive bonequinhas de natal tá bom